No meio, Rafinha acelerou, bateu pro gol, Diego Cavalieri! Foi lá embaixo com a mão direita. Mais uma finalização, você tá revendo, ó. Rafinha olhou, bateu pro gol, bola rasteirinha, bola difícil, né? Pro goleiro, Diego Cavalieri fez grande. O Débito se aproximou ali, mas... Não recebeu a bola do Marquinhos, né? O Marquinhos jogou na área, como vai fazer agora de novo, ó. Lançamento, toque de cabeça, bola vai entrando, passa à esquerda! Com o desvio. A cabeçada do Fred, numa bola em diagonal, você já vendo, ó. A cobrança do Marquinhos, o Fred sobe às costas do Jonas e quase... Mariano aberta à direita, e a bola é pra ele, Mariano. Faz o lançamento, é pro Fred, matou no peito, vai de bicicleta, golaço! Gol! Um do Fluminense! E um golaço de Fred! Gol de seleção, né? Dancinha, comemoração! Golaço, matou no peito e mandou de bicicleta no canto direito do Vanderlei! De novo pra você! A matada no peito, a bola sobe, fica a feição, ele puxa e manda lá no cantinho! Um para o Fluminense e zero pro Curitiba! Pagou a conta do voo fretado, né? Não sabe isso. Marquinho, arrumou, pode bater de longe, o Marquinho! E a bola vai pela linha de fundo, a bola que chegou quente demais! Queimou nas mãos do Vanderlei! E a bola foi pra escanteio! De novo o chute do Marquinho de longe! É uma bola muito complicada pro goleiro, ainda mais assim com o gramado molhado! Empate nesse finzinho na primeira etapa! Falta no Bil! E é uma falta frontal, é uma ótima oportunidade aí pro Curitiba! O árbitro autoriza, Marcos Aurélio pra bola! Gol! O do Curitiba! Marcos Aurélio na cobrança de falta! Cobrança precisa! Comemora o torcedor Coxa Branca! Você revendo! Olha só a cobrança do Marcos Aurélio, a bola quica e vai no cantinho! Não deu pro Diego Cavalieri! Ele bate por fora da barreira, ao lado da barreira! Caminho ali pelo Jesse! Vai insistir o Fluminense, o lançamento passou do Fred! E o árbitro marcou o pênalti! Pênalti em cima do Fred! O árbitro pegou o puxão! E ainda vai mostrar cartão amarelo! Vamos rever o lance, ó! Olha lá, passou do Marquinho, tava passando do Fred! O Fred... Caiu ali na área, né? Teve um puxão, né? Teve um puxãozinho, sim, ali na camisa... Ou no braço, né? No braço esquerdo do Fred! Exatamente! O Jonas pode até reclamar, mas ficou claro no replay que ele segura o braço do Fred, o braço esquerdo, e puxa o jogador do Fluminense pra trás! É falta! Seria no meio campo e é dentro da área! Está autorizado! Partiu pra bola o Fred! Vai devagarinho! Fred de perna direita! Defendeu o Vanderlei! Lançamento pro Everton Costa! Bola escorada, sobrou no Bill! Bill botou na frente, bateu pro gol! E a bola foi longe! Verdade pro Curitiba! Bill perdeu, hein? Olha só, o Mariano toca de cabeça, sobra no Bill! O Bill ganha do Márcio Rosário e erra na finalização! Aliás, 26, né? A diferença é maior ainda, 26! O chute de longe! A bola vai à esquerda do gol! Uma boa finalização do Marquinho! Eleva as mãos à cabeça! Olha como ele protegeu, como ele saiu da marcação do Lucas Mendes e encheu o pé! A bola passou, zunindo à esquerda do gol do Vanderlei! Corridos! O Fluminense só venceu uma vez! O Curitiba e foi justamente na primeira edição dos pontos corridos em 2003! 3x2! Aí o lançamento, a bola vai lá pra dentro da área! Chegou no Fred e bateu! Gol! O do Fluminense! De novo, Fred, camisa número 9! E ele vai lá agradecer, dar moral pro Mariano! O Mariano correu, chegou no lançamento, girou, viu o Fred na área! Lançou pra ele! Fred dominou e mandou pra rede! De novo a dupla Mariano-Fred! O Mariano lançou pro primeiro gol do Fred! O Mariano lançou pro segundo gol do Fred! E tem dancinha de novo! Fretado, né? O avião, o Fred vir pro Brasil o mais rápido possível! E ele vai pra cima, ó! O Fred soltou na direita, é pro Mariano! Essa dupla tá dando certo! Levantamento, o Fred! Fred! Do! O do Fluminense! Outra vez o Fred! Ele chama, ele olha pra câmera do Premier FC! E pede pra dançar de novo! Faz três gols no jogo, Fred! E veja só, aí fazendo justiça, né? Dessa vez não foi o Mariano, foi o Rafael Sobbs! Pela direita, levantou na cabeça do Fred! A dupla agora que deu certo foi o Fred Sobbs! Fred de cabeça! Que partida do Fred! Três pro Fluminense e um pro Curitiba! Jogada armada por ele mesmo, com a movimentação do Rafael Sobbs, que apareceu pouco no jogo! Vai lá, Jelena! Aqui é o lado do Deco! Deco, o que dizer dessa vitória do Fluminense? Torcedor apoiando bastante, depois daquela derrota no Fla-Flu! O Fluminense vem e vence o Curitiba por 3 a 1! Acho que o jogo foi o mesmo! Mesmo do jogo contra o Flamengo! Acho que até o segundo tempo a gente jogou bem melhor até! Mas, às vezes, o futebol é isso! A gente tava melhor no jogo, sofremos um gol de falta! Mas a gente manteve a calma no segundo tempo, jogamos melhor! E o Fred hoje tava na noite inspirado! É isso que ele viajou, atrasou o voo! E tava inspirado! Quem sabe, sabe! Já tá cansado! Tá certo!